Salve Rafa, quem fala é o Jovem, esse é o mesmo vídeo, eu vou dar essa vez que estou aqui com o Ramon, pode filmar ele, filma esse cara aí, Ramonzinho, o Flávio é o seu canal, o Flávio é o seu canal, quem quiser se inscrever lá é o canal RJ, o link vai na descrição, o link tá na descrição, se quiser inscrever, o nosso câmera, Matheus Amor, então salve, salve rapá, isso aí, eu vou dar o seguinte, o que nós vamos fazer aqui hoje é, vamos pegar essa bola linda aqui, se quiser maravilhoso, e vamos tentar a travessão né, por favor desafio a travessão, 3 chances de cada, é, vamos te adorar, 2 ou 1, vamos tirar, peraí vai, 2 ou 1, vai eu começo, pega a bola já, errou, te dou, 3, 2, 1, agora é a vez do Renanzinho, não, Renanzinho é chave, Renanzinho é chave, agora o Renanzinho, nossa é muito longe Renanzinho, cola mais ali viado, daqui, olha lá, lembrando pra você que não é inscrito, já vai deixando o like, se inscreve, demorou se você gostou, hein, é isso aí, a da senha do Renan, uns dois, aí, vai Deus, ó a bola, indignado, indignado, se ferrou, acertei, peraí, peraí, pode ir, tem que acertar, hein, Ramon, responsabilidade, o cara treina aí, tem que ir, eu sou goleiro, cara, ah, goleiro, vai viado, vai de jeito, errou, quase, de letrinha, agora o Renanzinho, foi baixo, foi baixo, foi baixo, foi baixo, lixo, isolou, ebreu, o Ramon tá indignado que não acertou uma, até o Renan acertou, segunda rodada, vai, minha vez, ai, 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 ô, tô com a câmera na mão, cara, Acertou, homem, ai, 대통령, o canal do esporte a mão não não acertou em uma chance opa bobeu não acertou agora o tom e ai eu também o que tem dali lá Vai Renanzinho! Vou até chegar mais perto do Renan aqui, ó Estão preparados? Ó, vou enquadrar certinho aqui, ó Vai Renan! É da puta! É verdade, né? O link vai tá aí na inscrição se inscrever Tá meio parado, né Renan? E aí, rapaziada? Isso é um merda, meu irmão. Cala a boca. Tá aqui pra mim, Ramonzinho? Mano, se você acertar, você ganha. Eu ganho, né? Você ganha. Tá na hora, né? Tá na hora, tá na hora. Vou anunciar o nosso canalzinho lá da rua, Bikes no Grau, demorou? É um canalzinho de grau, e tudo é apenas lá da rua. Então se inscreve, deixa o seu like. Tá aí, João, sai lá. Vou envenenar meu canal. Ele vai errar, ele vai errar, ele vai errar. Ah! Filha da f... Não! Não creio! Ó, eu acho que ele é ruim de mira, tá ligado então? Camisa 9. Errou, errou! Na cabeça não, ele é autista. Ah, viado! Ah, eu tô maravilhoso! Ô, esse Ramon é um cuzão, né? Se ele chegar perto? Não! Se ele chegar perto, eu aviso você. Sou teu amigo. Nossa, onde a bola foi? Meu Deus, que forte, hein? Deu uma parada aí, né, irmão? É que eu dei o zoom errado. Vou trazer alegria pro meu povo. No canal Rio e Jota. No canal Rio e Jota. Lembrando que acho que amanhã sai videozinho no canal Rio e Jota. Segunda-feira. Primeiro vídeo é a cabeça, velho. Vai! Rapaziada, tamo de volta aqui. O celular do Renan deu um probleminha. Nós estamos morrendo aqui pelo meu celular que a qualidade não é tão boa, mas tamo aí. É que encheu o armazenamento. Mas voltando no vídeo, o Ramon tem mais uma chance porque não gravou outra chance. Ele tinha errado, mas agora eu acho que ele acerta, hein? Vai lá, Renanzinho! Última ação, esse viado. 3, 2, 1... Vai, viado! Vai, cara, preciso chutar. Bom, galera, voltamos aqui. Infelizmente, esse cabaço ganhou. Mas eu ganhei! Eu ganhei! Nos últimos, velho. Eu queria trazer alegria do meu povo que eu trouxe. Não, não, mano. Mas você representou o RJ, o canalzinho. Representa também o canal de bike, né? De grau. Não foi possível ganhar, né? Mano, o link do canal do RJ... O Ramon vai estar na inscrição. O canal do Matos está na inscrição. No Instagram e para se inscrever, o canal está aí na inscrição também. O que você deve seguir no Facebook? Exatamente. Mano, deixa o seu like aí, para que compartilhe esse vídeo aqui. Verdade, Facebook. Meu Seu Oliveira. Meu Ramon Jr. E ele é o Renan Cunha. Renan Cunha. Mano, segue mais lá. É isso aí, né, rapaziada? Isso aí, rapaziada. Mano, muito obrigado por tudo. Tchau, tchau.